o e aí e olha galera do canal tudo bem com vocês bom galera do canal de tv tv no canal vou mostrar todas asças que eu fiz no manicurept aqui pra vocês tá galera ó aqui fui eu que fiz vocês Apesar de que fui eu, mas não fui eu esse, o salseado que eu fiz. Galera, deixe o like e se inscreva no canal. Se for novo no canal, sejam bem-vindos e vamos ver a casa que eu fiz. Vamos, galera. Deixa o like e se inscreva no canal. Se inscreva no canal, mas se inscreva no canal. Vai estar lá no começo do vídeo. É, vai. Tá, agora tem que passar por aqui. Tá, agora tem que passar por aqui. Tá, agora tem que passar por aqui. Tchau. 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 Não, 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 não. Galera, vocês, a gente pode ir ver aqui. Achei, outra casa Aqui, chegamos Praticamente não é uma casa, né? Que seria as coisas que eu fiz? Eu fiz qualquer coisa nesse negócio aqui e saiu isso Tá Aqui O negócio aqui de faz jogar Acho que é futebol Não sei o que aqui É fácil pra fazer isso, né? Vamos fazer aqui pra você ver Como que isso é fácil Ó 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.